O conto também foi marcado por uma sequência de derrotas do Cruzeiro, que é raro de acontecer. O Cruzeiro havia perdido na Supercopa para o SESI, depois perdeu para Campinas, um jogo que foi antecipado por conta do Mundial, e da mesma forma o Tapetininga enfrenta o Cruzeiro, vindo de duas derrotas que raramente acontecem. Então, provavelmente teremos um Cruzeiro hoje muito forte, muito agressivo, para sair de uma situação até certo ponto, eu diria inadequada para as tradições da fantástica equipe do Cruzeiro, que passa por muitas reformulações. Mas o Tapetininga é uma equipe que já venceu o Taubaté, mas perdeu para São Judas, que é a última colocada na classificação. Então esse é o problema que o Magu tem para resolver, a instabilidade emocional da equipe paulista. Parte final do aquecimento, o aquecimento de saco, a gente aproveita para dar uma olhada nas duas escalações, começando pela equipe da casa, pelo Cruzeiro. Cruzeiro comandado pelo Marcelo Mendes, vem a quadra com o Cachopa, Leroux, Rodriguinho, Sander, Isaac, Evandro e Serginho, força máxima. Cruzeiro que tem à disposição o Luan Weber, Ederlevi, Leozinho, Sandro, Robert Bauer e o Felipe. Esse o Cruzeiro. Do outro lado da rede, o Itapetininga. O levantador é o Pedro, o Ender, Ademar, Vitor Birigui, o Price Jarman, o Sanchez e o Filipinho. É o Líbero. O Fabiano Ribeiro, o Fabiano Magu, que tem à disposição o Rodriguinho, Baezo, Guiga, Judson Mineiro e o Daniel Martins. Esse o Itapetininga para encarar a equipe cruzeirense. Vamos confirmar para você também a dupla de arbitragem para esse confronto da 12ª rodada. Wilton de Almeida Pires é o primeiro barco, o barco de cima. E o Ivan Eustáquio Cardoso é o segundo barco, o barco de baixo. Boa sorte e bom trabalho aos dois na noite de hoje. A arbitragem vai conferindo os últimos detalhes. Aí o Isaac. E vai para o primeiro saque o Leroux, segundo melhor sacador da Superliga no saque do Leroux. Começam as emoções de Cruzeiro Itapetininga e que bomba já mandou o Leroux. Sander não definiu a bola de cheque. Vem o Sanchez na saída de rede. A bola bate no bloqueio. Rodriguinho lá no fundo. Cachopa chamando o Evandro. Fica no bloqueio. Primeiro ponto é do Itapetininga. E um vacilo do Sander porque o saque do Leroux entrou quente. E o Ender já fechando a porta do Evandro, você vê aí. É para o saque o Sanchez. Soltando o braço no viagem. Recepção do Rodriguinho na mão do Cachopa. Tem pipe com o Rodriguinho. Está em jogo. Conseguiu a recuperação o Ender. Ataque do Sanchez. Defesa do Rodriguinho. Cachopa para o Isaac. Na bola de primeiro tempo não cai. Grande trabalho do Pedro na cobertura. Defendeu o Evandro lá no fundo. É bola para o Sander. Largadinha. Tem bloqueio nele. Cachopa faz a inversão agora. Chama o Evandro. Que defesa do Filipinho. Pedro na pipe. Ataque do Ademar. E a bola vai para fora. E o jogo já começa num ritmo eletrizante, Marco Freitas. Impressionante o time de Itapetininga. Nesse começo de partida. A bola para cair não está fácil não. Cruzeiro aparentemente vai ter um jogo bem complicado com o time de Itapetininga. Que vai oscilando, né? Mais de 20 segundos de rali para começar o jogo de hoje. 24 segundos de bola em jogo. Só o segundo ponto da partida. Posicionado agora o Cachopa. 22 anos, 1,85m. Ele que nasceu em Caxias do Sul. Faz a quinta temporada dele com a camisa do Cruzeiro. Saco viagem do Cachopa. Sacou bem para cima do Vitor Birigui. Pedro chamando o Birigui. Largadinho de canhota. Tive a impressão de que essa bola pegou na quadra. Tocou no chão mesmo. Ela tocou no chão. Houve um erro de interpretação da arbitragem. Está confirmado o ponto para o Cruzeiro. Mas eu tive a nítida impressão de que essa bola pegou na quadra. Vamos ver de novo. A largada de canhota. Tem desvio no bloqueio. Ele pega muito na quadra. Tocou muito no chão. Um erro grosseiro da arbitragem. Olha só. Mais uma vez para você. Nenhuma dúvida. Prejudicado Itapetininga. Birigui falhou na recepção. Cachopa para o Sander. Bate no bloqueio. Vai embora. Terceiro ponto do Cruzeiro. Cruzeiro não tem nada a ver com o erro da arbitragem. Faz seu terceiro ponto aproveitando o contra-ataque. A repetição para você. Entrou quente na diagonal o Sander. Vai mais uma vez para o saque. O Cachopa. Soltando o braço. Para cima do Ademar. Birigui foi buscar. Essa bola vai voltar de graça. Lá no fundo o Rodriguinho. Na mão do Cachopa. Saída de rede. Evandro explode no bloqueio. Pedro. Já tentou fazer um levantamento ali para o Ademar. Felipinho chamando o Birigui na largada. Segundo ponto Itapetininga. Uma bomba do Cachopa para cima do Ademar. O Birigui buscou. Olha só o esforço do Birigui se chocando ali com a placa de publicidade. E aí a conclusão do ponto. A largada. Uma largada encaixada do Birigui. Que está aí no saque. Jogou para o alto. Deu uma aliviada. Recepção do Serginho. Na mão do Cachopa. Bola para o Sander. Pate no bloqueio e sai. 4 a 2 para o Cruzeiro. Hashtag vôlei no Sport TV. Por aqui a Aignes Miranda. Também o Marcelo Nascimento. A Sara Anjos. Nelma Regina. Todo mundo aqui na expectativa de um jogo disputado. Saca o Sander. Saca bem demais. O americano. Essa bola não volta. Como o Cruzeiro começa bem no saque, Marco. Especialmente o Sander, né? Que não só no saque, mas também no ataque. Chama atenção. Com 3 pontos marcados. Ele é nesse momento, isoladamente, o maior pontuador. Vai o Sander de novo. Soltando o braço. Bola para fora. Terceiro ponto de Tapetininga. Está no saque o Sander. 27 anos tem o Sander. Saca para fora. O Sander tem 2 metros e 4. E estava no Maringá na última temporada. Hashtag vôlei no Sport TV. Por aqui, o Cícero Vaz na torcida pelo Itapetininga. Orlando Frazão. Muito obrigado pelo carinho. E no saque, o Isaac. 3 pontos a vantagem cruzeirense. Que saque do Isaac. Voltou de graça. Toque na rede. Se desigurou completamente o Pedro na tentativa de um suposto bloqueio. Uma bola de cheque que nem ocorreu. Foi infeliz na jogada. O bom levantador, Pedro. Mais uma vez o Pedro no detalhe. Vai para o segundo saque consecutivo. O Isaac. Jogou para o alto. Soltando o braço. Recepção do Birigui. Pedro pelo meio. Bola baixa para o Price. Cachopa de manchete. Rodriguinho. Tem um triplo na frente dele. Isaac cobriu. Cachopa com o Leroux pelo meio. Bola para fora. Quarto ponto do Itapetininga. Erro de ataque do Kevin Leroux. Não gostou nada, nada. O Marcelo Mendes. Cruzeiro desperdiçou o contra-ataque. Recepção de toque do Rodriguinho. Cachopa com o Rodriguinho. Na entrada de rede. Tem contra-ataque o Itapetininga. Filipinho levantou de manchete. Sanchez bate no bloqueio. Vai embora. É ponto do Itapetininga que encosta. O grande jogador do time de Itapetininga. com a experiência internacional. Turquia, Rússia, Coreia. É aí por onde passou. Deixou a sua marca de pontuador, de definidor. Excelente jogador. O filho de cubana e de russa. Sanchez. Sander bloqueado. Bloqueio do Ademar. Porta fechada para o Sander. E o Itapetininga chegou de vez. Cai para um a diferença. Você vê de novo. Belíssimo ponto de bloqueio do Ademar. 2 a 0 nos bloqueios para o Itapetininga. Vibração do Fabiano Magu no detalhe. Mais um saque flutuante do Pedro. Cachopa na maior distância para o Rodriguinho. Braço rápido do Rodriguinho. Oitavo ponto do Cruzeiro. Rodriguinho revelado pelo Fluminense. Quinta temporada dele no Cruzeiro. Foi titular na campanha do Mundial de Clubs em 2016. Sacando o Evandro. Solta o braço. Bola direto para fora. Sétimo ponto do Itapetininga. Hashtag vôlei no Sport TV. Por aqui o Clebson Alex. Também o Admilson Assunção. Assistindo ao lado do Paulo. Também do Alejandro. A Gabriele por aqui também. E que paulada do Ademar no saque. Tudo igual. 8 a 8. Foi tão rápido o saque. Porque o Sandro não conseguiu tirar o corpo. Essa bola para mim estava fora. Ele não consegue tirar o corpo da bola. Tamanha a velocidade. Muito bem encaixado. Mais um ponto. Ademar. Pontou no bloqueio. E agora pontuou no saque. 22 anos. 1,98m. Agora aliviou. Variou bem o golpe. Cachopa para o Rodriguinho. Tem bloqueio para cima dele. Do plaço do Itapetininga. Com os estrangeiros. Com o Santos e com o Price. E acabou sendo o Santos mesmo. Que é um DNA maravilhoso para o vôlei. Filho de Rússia. Com o Cubano. Tem muito vôleibol no sangue. E bloqueio é a marca do vôleibol da Rússia. Se os cubanos tem alguma dificuldade. Por incrível que pareça esse fundamento. Os russos são os maiores especialistas. A principal escola de bloqueio do mundo. Grande saque do Ademar. E que recepção do Sander. Le Rue ataca para fora. Mais um ponto do Itapetininga. É o décimo segundo erro de ataque do Le Rue. Está começando a causar um desconforto. Essa falta de entrosamento. E tem o Le Rue e o Cachopa. Diga lá, Rodrigo Franco. Primeira substituição. Saiu o Le Rue. Entrou o seis. Robert. Hashtag vôlei no EsporteV. Girlene Bicalho na torcida pelo Cruzeiro. A Maria Silvia também por aqui. Dizendo que o vôlei é o esporte favorito dela. E o Sander no detalhe. Saca mais uma vez o Ademar. Aliviou. Para cima do Sander. Cachopa com Robert. Ele bota para baixo. E a disposição. E a vontade de jogar. Tem a oportunidade de ser titular de um time máximo como o Cruzeiro. Robert que é garoto. Tem 22 anos de idade. 2 metros e 3. É um central muito forte fisicamente. Revelado na base do Cruzeiro. Terceira temporada dele na equipe adulta. Campeão sul-americano. Sub-23 em 2016. Que saque do Rodriguinho. E que balada do Price. Botando para baixo. Décimo primeiro ponto do Itapetininga. E é um detalhe que é importante a gente chamar a atenção. O trabalho que o Cruzeiro faz na base. Tanto o Cruzeiro como o Sese. Fazem um trabalho muito forte na base. Então vários jogadores da base do Sese estão espalhados por clubes do Brasil. Entre eles está o Petininga. O time que mais recebeu os jovens valores do Sese a partir da sua base. Cachopa na maior distância. Lindo o ataque do Sander. Corpo apontado para a diagonal. No último instante ele vira para a paralela. É mais um ponto do Cruzeiro. Veja de novo. Vai para o saque o Robert. Solta o braço no Viagem. Para cima do Ademar. Pedro na maior distância. Birigui na paralela. Defendeu Evandro. Cachopa tempo atrás com o Isaac. Caiu! Caiu! É o ponto de empate do Cruzeiro. Tudo igual 11 a 11. O cachorro está aproveitando esse começo do jogo para ir forçando as bolas do primeiro tempo. Agora o Isaac aparecendo para marcar o seu primeiro ponto no jogo. Vai o Robert de novo. Jogou para o alto. Solta o braço. Recepção do Ademar. Pedro em suspensão. Que tocaço do Isaac! E o Pedro faz essa chutada no meio para tentar pegar a posição do Cachopa. Só que o Isaac não deixou isso acontecer não. O que ele faz? Ele engole o Cachopa. Olha lá. Ele vai na posição do Cachopa e pega a primeira bola. Essa bola é para ter o auxílio do levantador no bloqueio. Comentários do Marco Freitas aqui no Canal Campeão. Saque do Robert mais uma vez. Agora na rede. Tudo igual. 12 a 12 no primeiro set. registrar que esse bloqueio do Isaac foi o primeiro do Cruzeiro no jogo. Cruzeiro perde por 2 a 1 nesse fundamento. Hashtag vôlei no Sport TV. Gislene Lopes participando também a Fátima Toledo. André Luiz. Sacando o Sanchez. Saca bem para cima do Serginho. Cachopa pelo meio. Isaac passando pelo bloqueio duplo. Décimo terceiro ponto do Cruzeiro. Saque do Cachopa. Pega na rede. Recepção do Wender. É bola na saída para o Sanchez. Ele vem para a paralela. Você viu de novo o ataque do Sanchez na paralela. Vai para o saque Obirigui. Sacando para fora. Ponto de graça para o Cruzeiro. Décimo quarto. 3 a 2 em erros de saque. Cruzeiro com 3. Esse foi o segundo erro de Tapetilino. Recepção de toque do Wenderigui. Pedro se desloca. Levanta para o Sanchez. Vizelinha deu desvio, hein? Mas o primeiro Marto dá o ponto para o Cruzeiro. Está confirmado o ponto para a equipe mineira. Eu vi a bola não tocou. É para fora. Sacou o Sander. Birigui na recepção. Na mão do Pedro Ademar. Entra quente na bola. O Ademar é ponto do Itapetininga. A bola não tocou em ninguém, não. Mas eu fiquei com a impressão de que essa bola pegou linha naquele ataque do Sanchez ali, hein? Um lance bem duvidoso para a arbitragem. Está no saque Wender. Saque mais curto para cima do Rodriguinho. Cachopa de manchete. Evandro na diagonal. Um foguete do Evandro. Levantamento do Cachopa também, hein? Que paulado, hein, amigo? O bola estava bem longe da rede. Soltou um chumbo grosso ali de difícil controle. O saque foi bom. Tirou o Rodriguinho da jogada. Cachopa foi esperto com essa manchete para trás. Hashtag vôlei no Sport TV por aqui. O Cadu Farias também. A Nádia Pedrotti. A Nádia aqui é da cidade do Cachopa. Cachinhas do Sul. Obrigado pela companhia. E saque do Isaac. O Ademar conseguiu a recepção. E o Sanchez vem com tudo. Está uma distribuição de pancadas aí que não é brincadeira, não, hein? Aproveita incrível no ataque, né? Aproveitamento dele é muito bom. Dessas bolas de segurança, né? Característica mesmo de um oposto tradicional. Vai para o saque o Pedro. Jogo equilibradíssimo no primeiro set. Recepção de toque do Serginho. Cachopa pelo meio. Ataca para fora o Robert. Mais um erro do Cruzeiro nessa bola de primeiro tempo. E o Tapetininga empata de novo. São seis erros do Cruzeiro nesse primeiro set. Três deles de ataque, hein? Três erros de ataque é muita coisa para um time como o do Cruzeiro. Não chegamos ainda à disputa do vigésimo ponto. Vai de novo o Pedro. Saco flutuante mais curto. Rodriguinho na mão do Cachopa. Vem Evandro na diagonal de novo. Décimo sétimo ponto do Cruzeiro. Bola pega no bloqueio. É uma desviada. Dificulta para o Pedro na defesa e a reação do Magu. Está posicionado o Evandro. Evandro. Ace. Bola boa. É ponto do Cruzeiro. Evandro. E vai fazendo a diferença nesse primeiro set, hein? Com bom aproveitamento no ataque. Agora pontuando também no saque. O campeão olímpico Evandro começa a se destacar no jogo. Vai o Evandro. Bola boa de novo. Mais um ace do Evandro. Décimo nono ponto do Cruzeiro. Que passagem do oposto cruzeirense. E é muito raro, né? Na volta do pedido de tempo, você fazer um ace. É fácil acertar o saque na volta do pedido de tempo. Voltar fazendo o ace. Muito mérito para o oposto Evandro. E mudando a direção, né? Agora vindo mais para a diagonal. No saque anterior ele foi mais para a paralela. E agora ele soltou mais uma bomba para cima do Birigui. E o Sanchez na entrada de rede virando mais uma. Cinco pontos do Sanchez. Cinco pontos do Evandro são os maiores pontuadores até agora. E aí, Marco. O Julián Wolf pergunta para você qual o jogador do Tapetininga que mais se destaca na competição. Seria o Sanchez? Com certeza, Julián. É um grande jogador de Tapetininga. E uma figura humana que eu só recebo elogios por parte do treinador Fabiano Magu. Cachopa se deslocou. Levantou de manchete. Rodriguinho jogou de graça. Pedro na entrada de rede. Birigui na diagonal. E Tapetininga encosta de novo. Décimo oitavo ponto da equipe paulista. E ainda sobre o Sanchez, o Magu me dizia que tem sido fundamental para ajudar o Tapetininga a passar por essas turbulências emocionais. Um time que vence Taubaté, que é um dos favoritos ao título, e perde pelo São Judas. A equipe tem dificuldade. Está em último lugar na tabela de classificação. A única vitória de São Judas foi em cima de Tapetininga. Então, essa inconsistência emocional tem sido um trabalho difícil para o Magu. Ele tem contado com o auxílio do Sanchez, que segundo o Magu, fora da quadra, ainda é melhor do que dentro da quadra. Que saque do Ademar. Voltou de graça. E Tapetininga pode empatar agora. Falhou na combinação o Pedro. Evandro buscou a disputa lá no alto. Price salva. É bola para o Birigui. Bate no bloqueio. Vai embora. Pontaço do Tapetininga. É o melhor jogador sul-americano na categoria sub-21. Ele já havia vencido no sub-19. É um jogador que vem mostrando para todo mundo que acompanha o vôlei que pode se tornar um dos grandes na função de poteiro-passador. É muito talentoso. E vamos ver o que vai aprontar aí o Ademar. Pancada para cima do Sander. Cachopa com o passe na mão. É bola para o Evandro na paralela. Os opostos brilhando nesse primeiro set, Marco Freitas. Cumprindo o papel, né, de definição, de carregar a responsabilidade dos momentos mais importantes do jogo. Botando para baixo mais uma vez o Evandro, o maior pontuador até agora nesse primeiro set. Aí o Ademar no detalhe vai para o saque. O Rodriguinho, diga lá, Rodrigo Franco. Cruzeiro fez a inversão. Saíram o Sandro e o Luan. Entraram o Sandro e o Luan e saíram o Cachopa e também o Evandro. Obrigado, Rodrigo. 20 para o Cruzeiro, 19, Tapetininga, primeiro set de partida. Saque viagem do Rodriguinho. Entra quente para cima do Ademar. Pedro se desloca, faz o levantamento para o Sander. Bate no bloqueio e vai embora. Era um triplo ali na frente dele. Troca foi bom mesmo. Não é uma potência no alcance, não. Você vê que ele foi lá, trabalhou na mão de fora do bloqueio. Excelente primeiro set também para o Sander de Tapetininga. Na mão de fora do Sander. Vamos à informação com o Rodrigo Franco. Tapetininga mudou, está na quadra o Baezo com a outra, entrou no lugar do Diálogo. 20 anos, 2 metros de altura, está aí o Baezo sacando para fora. 21 para o Cruzeiro, 20 para o Tapetininga. Entrou no... Pois não, Rodrigo. Depois de um descanso aí, está de volta o Leroux no lugar do Robert no Cruzeiro. Marcelo Mendes apostando no saque do Leroux, né? Segundo melhor sacador da competição. É, nos aproximamos da reta final desse primeiro set. Não dá para abrir mão de um dos melhores sacadores da nossa competição. Vai o Leroux. Soltando o braço, grande saque para cima do Filipinho. Birigui na paralela. Lindo ataque do Birigui para vibrar demais. Mas o ponto é do Filipinho. Olha o passe que ele faz no torpedo que soltou o Leroux. E depois se aproveitando ali de um buraco deixado pelo bloqueio do Cruzeiro que clareou a paralela para o Birigui. Vai o Santos. Que primeiro set equilibrado. Saca bem demais o Santos. Sandro buscou. Rodriguinho, a bola voltou. Filipinho caprichou na mão do Pedro. Vem o Santos na paralela. Bola para fora, para fora. Está desesperado o Santos ali, duvidando da marcação da arbitragem. Será que essa bola foi de fato para fora? Vamos acompanhar. Primeiro o Sandro fazendo esse milagre. Uma percepção, uma noção da quadra. É incrível. Foi buscar uma bola atrás da cadeira do árbitro. Foi fora também. Eu acho que a bola foi fora. A bola foi fora. A bola foi fora. Já fica divertido. Mais uma vez a repetição. Milimetricamente para fora. Bruno. Diga lá, Rodrigo Franco. Cruzeiro desfez a inversão. Evandro e Cachopa de novo na quadra. Vai para o saco e o Cachopa. Saco flutuante. Birigui na recepção. Pedro com Vitor Birigui na diagonal. Mais uma que o Birigui bota para baixo. Quinto ponto dele. Dividindo a responsabilidade com o Sanches. O garoto Vitor Birigui chama a responsabilidade na hora mais importante do jogo até agora. E tem partida encerrada. Vitória do Maringá fora de casa. Olha o Maringá aprontando mais uma. 3x1 para cima do Sesc Rio de Janeiro. Marcou. Olha, eu me arrisco a dizer que Maringá faz a campanha mais surpreendente dos últimos tempos na Superliga masculina. Talvez a equipe de menor investimento ou pelo menos uma das 3 menores investimentos da competição. Olha o que ela está aprontando nessa temporada. Time que é presidido pelo Ricardinho, né? O Maringá que teve muitas dificuldades para entrar no mercado. Teve um patrocinador principal que acabou diminuindo o investimento. Uma série de problemas financeiros. O time passa por algumas dificuldades nesse sentido. Mas dentro da quadra é impressionante o que faz o time paranaense. Saque do Sander para cima do Birigui. Pedro pelo meio. O Ender bate no bloqueio. O Filipinho lá no fundo. A bola cheia de giro. Tocou na rede o Pedro, hein? Tive uma impressão nítida de um toque na rede do Pedro. Posso estar equivocado. Mas tive uma impressão. Detalhe que o Sesc com essa derrota perde a liderança, né? Ainda estou na dúvida se houve o toque do Pedro ou não. Mais uma vez, houve sim, houve sim. Marco Freitas, olhos de Lince na microcâmera mais uma vez. Diga lá, Rodrigo. O Jarman está de volta no lugar do Paesco no tapetinho. Saque do Ender. Reta final do primeiro set. Cachopa com passe na mão. Isaac na largada. O Cruzeiro tem o set point com 24 a 23. Saque do Isaac. Bola do set para o Cruzeiro. Pedro chamando o Santos na diagonal. Para empatar o jogo de novo. 24 a 24. Que grande primeiro set. E o Santos jogando demais, hein? Impressionante. Sétimo ponto dele. É o maior pontuador do primeiro set. Saque do levantador Pedro. Hum, e a bola foi boa. Juiz de linha deu a bola fora. O primeiro báfito deu o ace para o Itapetininga. Eu tive a impressão que o Sander apontou a bola dentro ali, viu? Ele admitiu que essa bola abriscou a linha. Será? Foi muito dentro. E agora o set point mudou de lado. Pedro sacou para cima do Rodriguinho de novo. Cachopa chamando o Evandro. Ele bota para baixo. Os apostos imparáveis nessa primeira parcial. 25 a 25. Você vê de novo. 7 a 7 é o placar desse duelo espetacular de apostos do primeiro set. Bruno. Torcida do Cruzeiro. Aumentando o volume no ginásio do Riacho. Sacando o Evandro. Solta o braço. Recepção do Ademar. Pedro na entrada de rede. Santes fica no bloqueio. Agora desce Santes. É uma rede delicadíssima. Porque ele tem os seus dois principais atacantes fora de posição, né? O Birigui tem por uma paipa ali pelo fundo. E o Santes está na entrada. E o Leroux foi marcar o seu primeiro ponto de bloqueio na hora mais importante do jogo até o momento. Vai de novo o Evandro. Mais um set point para o Cruzeiro. Soltando o braço. Bola direto para fora. 26 a 26. Apenas o primeiro set. E é a vez do Ademar. Segunda temporada dele no Itapetininga. Vice-campeão da Superliga B. Pancada na rede. 27º ponto do Cruzeiro. Hashtag vôlei no Sport TV por aqui. A Iliana Melo. Também Ademir Bortolim. Natália Santos. Antônio Gomes. Dizendo que Itapetininga está jogando muito. E está mesmo. Vai para o saque o Rodriguinho. Comete o erro o Rodriguinho. Tudo igual mais uma vez. 27 a 27. Nada definido. Vai o Price Jarman para o saque. Ele que estava na Universidade de Brigham Young. No estado de Utah. Disputou a Copa Pan-Americana. Com a seleção americana no ano passado. Saco flutuante do Price. Recepção de toque do Serginho. Cachopa. Chamando o Sander. Fica no bloqueio. Vibra muito o Ender. Que lindo ponto de bloqueio. É o segundo dele na partida. O jogador de melhor aproveitamento. No bloqueio. Até agora. Nesse jogo equilibradíssimo. No primeiro set. Antes do início desse jogo. Já havia marcado 28 pontos de bloqueio. O Ender. Terceiro melhor bloqueador da competição. No saque mais uma vez. O Price. De novo para cima do Serginho. Vem Evandro. Teve defesa. E Tapetininga pode fechar agora. Birigui. Bate no bloqueio. E cai. O Cruzeiro se salva com esse ponto de bloqueio. O Santos ainda tentou a cobertura. Olha que o Cruzeiro vinha apenas com um pontinho de bloqueio. Até aquele ponto do Leroux. E agora se eu não me engano. Sander ele juntando no triplo. Não. Foi o Leroux mesmo. Mais um ponto de bloqueio. Do francês. Multicampeão com a sua seleção. Leroux que é o quinto melhor bloqueador. Antes do início desse jogo. Havia marcado 26 pontos de bloqueio. Mas tem no saque a sua principal arma. Ele joga para o alto. Solta o braço. Filipinho. Grande recepção. Pedro com o Santos. Bate no bloqueio. Filipinho cobre. Pedro para o Birigui na diagonal. Agora faz chover, Birigui. O garoto bom de bola. Audacioso. Vai para dentro do jogo. É veloz. Tem os recursos técnicos que todo ponteiro passador tem que ter. Diagonal fechada. Profunda. Faz um primeiro set. Sensacional esse garoto. Revelação do voleibol brasileiro. Aí o Santos. Joga para o alto. Deu uma aliviada. Mergulhou o Rodriguinho. Cachopa. É bola para o Sander. Tem triplo na frente dele. Voltou dentro. Vitória do Itapetininga. 30 a 28. A equipe paulista sai na frente. Triplaço do Itapetininga para fechar o set. E você vê de novo. Porta fechada para o Sander. Rápido intervalo. Já já voltamos com muito mais para você. E o ponto foi do Birigui. Sport TV. Somos todos campeões. Um grande jogo entre Cruzeiro e Itapetininga na abertura do retorno. E a vitória foi do Itapetininga no primeiro set. Equilibradíssimo. 30 para o Itapetininga. 28 para o Cruzeiro. Torcida cruzeirense já um pouco mais preocupada. Depois da derrota no primeiro set. Saque do Sander. Começam as emoções do segundo set. Cachopa pelo meio. Falhou. Bola voltou de graça para a quadra do Itapetininga. E o Adhemar ataca para fora. Itapetininga perde o contra-ataque. E é uma jogada que está me chamando muita atenção. Essa questão das bolas de primeiro tempo do Cruzeiro. Me chama a atenção as dificuldades que o time tem de ganhar naturalidade nas bolas rápidas de primeiro tempo. É uma bola fundamental para uma estratégia de jogo. Saque do Cachopa. Passa vem na mão do Pedro. Saída de rede. Sanches! Virando mais uma. Tudo igual. Um a um. Sanches. Que estava no Arcas Sport da Turquia na última temporada. Foi para a paralela agora. Se deu bem o Sanches. Você vê na repetição. Saque do Birigui. Bem no flutuante. Recepção do Serginho. Cachopa. Isaac. A bola bate no bloqueio. Vai embora. 2 a 1 para o Cruzeiro. Hashtag vôlei no Sport TV por aqui. Antônio Gomes. Maria Eduarda. Natália Santos. E a irmã Isadora. Em Ijaci, Minas Gerais. A Bia também está por aqui. Família Bauer de Nova Petrópolis. No Rio Grande do Sul. Saca o Sander. Recepção do Filipinho. Pedro na entrada de rede. Ademar ataca. Mergulha a Sander. Espetacular. Vem o Evandro na saída de rede. E fica no bloqueio. Porta fechada para o Evandro. Mais um ponto de bloqueio do Itapetininga. Tem 5 a 3 nesse fundamento. Bloqueio triplo. Quem pegou foi o Pedro. Segundo ponto dele no jogo. Saque vem para cima do Serginho. Cachopa para o Felipe. É ponto do Cruzeiro. Experiente Felipe. 38 anos. 1,94m. 9ª temporada do Felipe. Com a camisa do Cruzeiro. Saque do Isaac. Saca bem para cima do Birigui. E Pedro para o Ademar. Que defesa do Sander. Cachopa levantando para o Felipe. Tem bloqueio para cima dele. Price fecha a porta. É o jogador mais discreto da equipe de Itapetininga. Aparecendo agora no bloqueio. Saque do levantador Pedro. Saque flutuante para cima do Felipe. Cachopa faz a inversão. Evandro na pequena diagonal. Que bola do Evandro. Que ângulo ele conseguiu nesse ataque. A repetição para você. Ignorando a presença do bloqueio. Evandro que no final do ano passado. Completou 37 anos de idade. Tem 2,7m de altura. O campeão olímpico Evandro. Saque de viagem do Evandro. Entra quente para cima do Ademar. Mais um ponto de saque do Evandro no jogo. Fez dois exes seguidos no primeiro set. Não foi isso, Marcos? Exatamente, Bruno. É o terceiro ponto de saque dele. É o maior pontuador nesse fundamento. Que o Cruzeiro vence por 3 a 2. Hashtag vôlei no EsporteV. Eleonagar Cox por aqui também. Daniel Martins, Adriana, Guilherme Almeida, Wilson Batista e o Evandro no saque mais uma vez. Agora na rede. Quarto ponto do Tapetininga. Vai para o saque o Ademar. Ele que já defendeu Pinheiros e também São Bernardo. Tentou variar, jogou na rede. Agora o Ademar. Sexto ponto de graça para o Cruzeiro. Está aí o Felipe. Seis vezes campeão da Superliga. Saca de viagem do Felipe. Bem executado. Grande recepção do Filipinho. Bola de aquecimento do Price. Que recepção do Filipinho, hein? É, não é à toa que ele está entre os melhores da competição. O Filipinho que defendeu o Botafogo na Superliga B. Não para. É um jogador elétrico dentro de quadra. Vibra o tempo inteiro. Isso vai contagiando os companheiros também. Saco flutuante do Price. Serginho na mão do Cachopa. Lerrou na largada. Tem bloqueio. Cachopa cobre. Vem o Sander na entrada de rede. Trabalhou na habilidade. Ademar de manchete. Santes larga. Cobertura do Cachopa. Serginho é quem levanta. Evandro na saída de rede. Para explorar o bloqueio. 10 pontos do Evandro. Maior pontuador do jogo até o momento. É seguido de pertinho pelo Santos, que tem 9. Saco do Lerrou. Que pancada para cima do Ademar. O que fez o Ademar, pois, na mão do Pedro. O que faz o Pedro na partida também, né? Está trabalhando bem no primeiro tempo. As bolas abertas são excelentes. É um levantador que tem um toque de bola muito bom. Tem uma estatura maravilhosa para o voleibol moderno. Tem um metro e 97 de altura. E uma mão preciosa de levantador. Vai para o Sáquio Santes. Caiu o Sáquio do Tapetininga nesse comecinho de sete, hein? Mais um erro nesse fundamento. Errando bastante nesse fundamento. E um time que fez um primeiro set brilhante nesse sentido, né? Cometeu apenas quatro erros de saque na primeira parcial, que para o voleibol masculino é pouco. E saque do Cachopa para cima do Ademar. Pedro levanta, vem Birigui. Birigui! Passando pelo bloqueio triplo, Marco Freitas. E com um golpe perfeito, né? Como ele aprofunda a diagonal. Essa bola, se o bloqueio consegue marcar bem, ela volta em condições da cobertura de ataque. Por isso que é importante aprofundar o golpe e não entrar para baixo de um ataque. E quando o bloqueio pega, amigo, volta com uma velocidade irrecuperável. Está aí o Birigui no saque. Mais um erro do Tapetininga. Nono ponto do Cruzeiro. Participa também pelo site do Canal Campeão. Sporttv.com.br. Barra melhor do jogo. Aqui é você quem escolhe o melhor atleta da partida. Aquele que leva para casa o troféu. Viva a vôlei. É a vez do Taylor Sander. Saca bem demais o Sander. Décimo ponto do Cruzeiro. Também é outro que tem mais de um ponto de saque. É o segundo ex dele no jogo. De novo o Sander. Bola para fora agora. Oitavo ponto do Tapetininga. Hashtag vôlei no Sporttv. Por aqui a Luísa Queiroz. Também o Fabiano Diomo. Douglas Guedes. A Débora preocupada com a bola de meio do Cruzeiro. Obrigado, Débora, pela participação. Saque flutuante para cima do Felipe. Cachopa pelo meio com o Isaac. Está aí a bola de primeiro tempo do Cruzeiro. E com esse saque que foi feito em cima do Felipe, o Cruzeiro vai ficar o dia, ou no caso a noite inteira, forçando a primeira bola. O saque é muito mal feito. Um dos melhores passadores do Brasil. Esse é um saque para treinar o ataque. É a vez do Isaac. Soltando o braço. Recepção do Birigui. Pedro para o Santos. A bola pega no Cachopa e vai embora. Que passe do Birigui. Isso que enche os olhos, né? Fica até um recado para a molecada boa de bola, que adora atacar, que adora um bate-bola na rede. O princípio básico de um bom atacante de ponta é a qualidade técnica na recepção. Não adianta bater forte na bola, pegar alto. Para jogar em alto nível como ponteiro passador, tem que aprimorar a recepção do saque. Cachopa com o Leroux. Defesa do Birigui. Pedro para o Ademar. Tem bloqueio para cima dele. Não caiu. Inacreditável. Serginho no susto. Evandro na rede. O ponto é do Itapetininga. Time que está brigando por cada bola. É, esse jogo vai longe literalmente, né? Porque na terça-feira eles voltam a se encontrar agora pela Copa Brasil. Então o entrosamento, a interpretação do jogo, tudo isso vai contar para esses dois confrontos importantes para essas duas equipes. Felipe na recepção, Cachopa. Tem bloqueio para cima do Evandro. O Itapetininga empata o segundo sete. Time guerreiro, hein? Para a cidade ficar muito orgulhosa do trabalho que é feito por lá. A gente está debutando na Superliga. Foi vice-campeão da Superliga P na última temporada. Faz um trabalho realmente muito bem feito. Para uma equipe que está praticamente começando a disputar a competição interclubes mais relevantes do nosso continente. que é a Superliga Brasileira. Diga, Rodrigo. Cruzeiro trocou o levantador. Sandro na quadra. Caiu Sandro na pipe. Sander, defesa do Pedro. Indecisão do Birigui com o Filipinho. E o ponto é do Cruzeiro, exatamente. É, vamos rever esse lance. Se a gente conseguir rever. Mas me deu a impressão que houve sim o toque dos dois jogadores naquela ação. E aí representaria de fato o quarto toque, bem marcado no caso. Olha lá. Um, dois. Pega nos dois jogadores sintas. Toque do Ademar agora é o quarto. Equipe lá de BH muito atenta para tirar as dúvidas. Saque do Evandro. Pancada para cima do Ademar. Pedro no levantamento. Santos agora a bola não encaixou. Foi reta para fora. Erro de ataque do Santos. Cruzeiro volta a ter dois pontos de vantagem. Faz 13 a 11. Evandro no saque mais uma vez. Paulada para cima do Filipinho. Pedro na saída de rede. Ademar alivia. Defesa do Sandro. Serginho. Bola para o Evandro. Que tocaço. Voltão no pé. Oito a três para Itapetininga no bloqueio. Oito a três. Impressionante trabalho de rede da equipe paulista. Agora Price. O segundo dele no segundo set. Vai o Ademar para o saque. Pancada do Ademar para cima do Sander. Sandro no levantamento. Felipe na diagonal. Filipinho na defesa. Mas o Santos não consegue chegar. Décimo quarto ponto do Cruzeiro. 38 anos e vai ficar difícil novamente deixar o Felipe no banco desse time do Cruzeiro. Muitas vezes você não tem o mesmo aproveitamento no ataque. Até porque não é um jogador de tanto alcance assim. Mas a qualidade técnica, a experiência, a liderança do Felipe. Isso tudo é muito importante para o time do Cruzeiro que não passa por um bom momento. Vem de duas derrotas como nós já dissemos no início da nossa transmissão. Saque do Felipe. Recepção do Filipinho na mão do Pedro. Na pipe. Ademar joga para fora. O Cruzeiro vai abrindo. Faz 15 a 12. Sexto erro de Itapetininga no segundo set. Saque do Felipe. Sacou na rede agora. Décimo terceiro ponto do Itapetininga. Preocupação do Marcelo Mendes. O Cruzeiro dirigindo o Cruzeiro pela décima temporada seguida. Saque do Price. Recepção do Serginho não foi boa. Sander na entrada de rede. Aliviou. Teve defesa do Pedro. Price no levantamento. Dois toques. Foi bem a interpretação. E isso tem que ser um critério, né? Uma tendência aqui na sequência do jogo. A resistência seja a mesma para esse tipo de situação. O Americano jogou muito bem na bola. Mas não encaixou muito legal o toque de bola. A bola estava muito molhada. Perdeu a aderência. Aumento mãos de tesoura do Price nesse lance. Vai sacar agora o Le Roux. Três pontos a vantagem do Cruzeiro. Saca para fora o Le Roux. Bruno. Pois não, Rodrigo. O Jabara aqui sentado no banco aqui. Bastante nervoso aí, velho. Bem nervoso mesmo com essa marcação. Saca de Sanchez. Saca para cima do Serginho. Sandro fez a finta. Contra-ataque do Itapetininga. Birelli para virar mais uma. Estava desequilibrado, mas conseguiu direcionar o ataque corretamente. Mesmo sem equilíbrio necessário, ele vai para a paralela do Sandro. Repara só. Taticamente consciente. Aí a reação do Fabiano Magu. Vibração da comissão técnica do Itapetininga. Saca mais uma vez o Santos. Saca para fora. Recepção vem na mão do Pedro. Pelo meio. Ender não define. Defesa do Sandro. Serginho levanta. Sander tem bloqueio para cima dele. Cobertura do Sandro. Se vira aí Evandro. Bloqueio abre. O Evandro joga para fora. Desce no sexto ponto do Itapetininga que se mantém na cola do Cruzeiro. O Itapetininga tem sete erros no primeiro set. Esse foi o... Perdão, no segundo set agora. Esse foi o sexto erro do Cruzeiro na parcial. Vai para o saque o Pirigui. Dezesseis e Itapetininga. Dezessete Cruzeiro. Saca na rede o Pirigui. É o calcanhar de Aquiles do Itapetininga nesse segundo set. Quinto erro de saque. Na parcial. No geral tem nove erros nesse fundamento. O Cruzeiro tem dez. Na soma dos dois set. Saque do Sander. Pancada para cima do Filipinho. Pedro de Manchete. A bola está afastada para o Ademar. Defesa do Serginho na diagonal. Sander na pipe. E a especialidade do Ben. Exatamente. O Sander preparou. Exatamente como ele gosta. Ele vem na passada correta. Não precisa nem desacelerar. Repara como ele vem e não desacelera. Pelo contrário. Bota a pressão na última passada. E pontua mais uma vez. Vai de novo o Sander para o saque. Filipinho na recepção. Pedro na saída de rede para o Sander. Que partida do Sander. E que partida do Filipinho na recepção também, amigo. Está pegando cada foguete. Que é uma qualidade técnica absurda. O pequenino Filipinho. O que tem de pequeno, tem de bom de bola. 1,76m para o Filipinho. 26 anos. Nasceu no Rio de Janeiro. Como Marco Freitas já destacou. Defendeu o Botafogo na última temporada. Recepção do Sander. Que recepção do Sander também, hein? Isaac para a defesa do Wender. O Ademar não consegue chegar. Sander é uma arrumada no time. Está mais preciso do que o Cachorro. Fizendo uma distribuição mais equilibrada. Os atacantes vão sentindo um pouco mais de confiança. E o Cruzeiro vai dominando esse segundo set. Saque do Isaac. Bola para fora. Saque do Pedro. Recepção de toque do Felipe Sandro. Na saída para o Evandro. Está pedindo desvio no bloqueio. E a arbitragem da bola para fora. Eu tive a primeira impressão de um desvio na fita superior da rede. Segundo o Evandro, a expressão do adversário está identificando o toque. Vamos ver? Difícil para essa imagem, mas continua achando, veja bem, achando que a bola tocou na fita e não no central americano. Vamos ver aí, com a lente de aumento. Não é difícil, é difícil. Agora sim, olha. Acho que não toca não. Não pega não. Não toca não. Não pega não. Mais uma vez, enalteceu o esforço da nossa equipe, hein? Trabalhando incessantemente para trazer até você a melhor imagem. Muito legal. E essa última, então, tirou qualquer tipo de dúvida. Eu não tenho certeza que a gente tem que esse foi o terceiro erro de ataque do Evandro no jogo. Vai o Pedro para o saque. 28 anos, 1,96m. Estava no Canoas na última temporada. Jogou também no Maringá, Pinheiro, São José, Taubaté e Vôlei Sul. Caiu para 1 a diferença do Cruzeiro. E o Pedro sacou para fora agora. No primeiro set ele conseguiu um Waze sacando de maneira bem semelhante nesse flutuante lá no fundo da quadra. Taubaté continuou errando muito no saque, sem forçar tanto assim. Vai para o saque o Evandro. Saque viagem do oposto cruzeirense. Filipinho agora se complicou na recepção. Vem o Birigui. Jogou para fora o Birigui. Ponto de graça para o Cruzeiro. Agora faltou tranquilidade para o Birigui. Décimo erro de Tapetininga no segundo set. O time cometeu oito erros no total no primeiro. Já tem dez. Vai faltar muita coisa para acontecer no segundo set. Evandro de novo. Outro bom saque. Dessa vez para cima do Ademar. Pedro pelo meio. Price consegue virar. Eu tenho as minhas luzes. O Pedro invadiu por baixo nessa bola agora. Ele tem a base muito aberta para levantar. Fiquei com a sensação que talvez a linha tenha salvado ali a invasão por baixo do levantador de Tapetininga. Olha a movimentação do Pedro aí no detalhe. Já teve saque para cima do Sander. Evandro de Manchete. Bola vai voltar de graça. Contra-ataque do Tapetininga. Filipinho na mão do Pedro. Pelo meio de novo. Price bota para baixo. Passou despercebido no primeiro set. Não tinha feito um ponto sequer. Esse é o quinto dele no segundo. Mérito do Pedro. E sentindo a falta de atenção com o seu central por parte do Cruzeiro. Está forçando o jogo com ele. Vai para o saque o Ademar. Reta final do segundo set. E saque do Ademar. O que fez o Serginho agora. Sandro para o Sander na pipe. Linda a mirada de bola do Cruzeiro. E no limite, hein? Esse ataque foi no limite da quadra. Excelente trabalho do Serginho. Porque a bola bate na rede. E sempre complica com a mão esquerda, amigo. Que passe espetacular do Serginho. Merecendo realmente uma comemoração diferente. 23 para o Cruzeiro. 21 para o Tapetininga. Saca o Felipe. A bola pega na rede e passa. Que sorte do Felipe. Vem Birigui na entrada de rede. Amortece do bloqueio. Pegou o Felipe. Sandro levanta para o Evandro. Fica do bloqueio. Voltou no pé. Lindo ponto de bloqueio do Tapetininga. Se falha no saque. Vem sobrando nesse fundamento, Marco Freitas. Espetacular. Tem 9 a 3. Nesse set tem 5 a 0. E é o terceiro ponto de bloqueio do norte-americano nesse segundo set. Vibração do Price. Você viu no detalhe. Diga lá, Rodrigo Franco. Mas é. O Price vai descansar agora. Está o Baesso na quadra. Entra para sacar mais uma vez o Baesso. Assim como aconteceu no primeiro set. E ele consegue o Ace. Bola boa do Baesso para empatar o jogo. No primeiro set ele errou. Agora descolou o Ace. Tudo igual. E o mérito evidentemente é dele. Mas é muito do Magu. Por quê? Ele entrou para sacar no primeiro set. Errou. Mas ele teve a confiança de apostar novamente no Victor. Que agora confirmou o Ace. Bruno. Pois não, Rodrigo. Marcelo Mendes levando aí um cartão amarelo. Porque ele pediu tempo. Mas não tem mais tempo para pedir, né? O árbitro deu esse retorno para ele aqui. É, vacilou o Marcelo Mendes. 23 a 23 é o placar. O retardamento. Ele acaba ganhando o cartão. Nesse momento da partida. É uma amarela. É uma advertência. Vai de novo o Baesso. Flutuante para cima do Felipe. Entregou na mão do Sandro. Vem o Sander. Amortece no bloqueio. Birigui cobre. Contra-ataque do Itapetininga. Birigui! O Itapetininga vira o... O jogo, o Vitor Birigui. Fantástico! De arrepiar em todos os sentidos. A objetividade do Pedro. E olha só a tranquilidade do Birigui para buscar novamente o posicionamento do Sandro. O Cruzeiro sofre no bloqueio. Não tem um ponto sequer nesse fundamento do segundo set. 5 a 0. Cosmoso dá para quem vira. Rodrigo Franco. Le Roux de volta no lugar do Robles. No Cruzeiro. Bola do set para o Itapetininga que pode abrir 2 a 0 para cima do Cruzeiro. Saque para fora do Baesso. Inacreditável. Tudo igual. 24 a 24. Mas tem crédito nessa passagem o Baesso. Só que quem vai para o saque agora é o Le Roux. Que jogo, hein? Primeiro set. 30 a 28 para o Itapetininga. E agora vamos para a margem Lima mais uma vez. Saca bem demais o Le Roux que fez o Ademar. O Ender pelo meio não definiu. O Pedro já levantou para o Birigui. E aí tem dois toques em tranquilidade do Itapetininga agora. Se não tinha segurança para atacar de primeira o levantamento do Pedro. Deveria se apolabastar um pouquinho para fazer o levantamento de Marchetti. Isso precipitou o Birigui nessa. E o set point muda de lado. Agora é do Cruzeiro. Com 25 a 24. Vai o Le Roux de novo. Jogando para o alto. Soltando o braço muito para fora. 25 a 25. Assim como no primeiro set. Um jogo eletrizante. Vai o Santos para o saque. Você está vendo o Ender. Santos no viagem. Sacando para cima do Serginho. Sandro na maior distância. Sandro. Explorando o que é o equipamento do Sandro. Que levantamento espetacular do Sandro. Que coisa linda essa inversão de saída para a entrada. Olha só. Mais um set point para o Cruzeiro. Tem mais cartão amarelo vindo por aí. O Cruzeiro tem mais uma chance para fechar o set. E empatar o jogo. Aí o Sandro. No flutuante. Recepção do Ademar. Pedro fazendo a inversão. Sanches. Sandro de um lado e Pedro do outro. Dois grandes levantadores. Um veterano como o Sandro. Em sua segunda passagem pelo Cruzeiro. O Sandro já foi campeão da Superliga defendendo o SESI. Na época dirigido pelo Giovani. E o Pedro buscando o seu espaço. Mas se juntando aos grandes levantadores do Brasil. Que saque do Birigui agora. Isaac bota para baixo. Flutuante do Birigui deu uma triscada na rede. Olha o Felipe. Mergulhou e botou na mão do Sandro. E vibrou muito o Felipe. Tem que vibrar mesmo. Dá uma consistência na recepção impressionante. Saque do Sander. Na rede. Tudo igual mais uma vez. 27 a 27. Jogo equilibradíssimo. E você curtindo aqui na tela do Canal Campeão. Pois não, Rodrigo. O Jarman está de volta no Itapetininga. No lugar do Baís. Saque do Wender. 27 a 27 no placar. Que paulada do Wender. Para cima do Sander. Pois na mão do Sandro. Isaac de novo. Agora foi o Sander. Quem trabalhou bem demais na recepção. As duas linhas. Trabalhando muito bem nessa reta final. De partida. De segundo set. Melhor dizendo. Um jogo duro. Um jogo tenso. Que aumenta a responsabilidade. Para esse fundamento. Que é tão difícil. E que tem um envolvimento muito grande. Com a cabeça do jogador. A gestão emocional. Pesa demais para receber o saque. Diga, Rodrigo. Marcelo Mendes agora apostando no saco do Leozinho. Está aí o Leo. Sacando para cima do Berigui. Entregou na mão do Pedro. Price pelo meio. Devolve na mesma moeda. O Itapetininga na bola de primeiro tempo. É. Os dois levantadores brilhando nesse sentido. Assim. Prendendo as expectativas. Sempre voltadas para os opostos. E trabalhando com a primeira bola. Pela mérito, como eu já disse. Mais uma vez. É da linha de recepção. Agora de Itapetininga. Vai o Pedro para o saque. Flutuante no Felipe. Sandro. Saída de rede. Evandro na paralela. Um foguete do Evandro. Que jogo. Que jogo. Jogaço de vôlei. 29 a 28 para o Cruzeiro. A gente tem uns 30 a 28 no número 7. Que jogo equilibrado. E você participando. Hashtag vôlei no Sport TV. Júlia Brandão. Marcelo Ferreira. Também a Nádia. Eunice Eckert. Estela Nunes. E vamos ver o que faz agora o Evandro. Ele joga para o alto. Solta o braço. Passou. Pedro salva. Santos ataca. Mergulha. Serginho Sandro de Manchete. Evandro bate no bloqueio. Vai embora. Vitória do Cruzeiro. Para devolver o placar do primeiro set. 30 a 28. Tudo igual. Um sete para cada lado. Evandro decisivo. Primeiro no saque. E depois no ataque. Um sete para cada lado. Voltamos já já. Lado. E no saque do Leroux começam as emoções do terceiro set. Entrou quente para cima do Birigui. Pedro no levantamento. Para o Santos. Furaram o bloqueio. 1 a 0 para o Itapetininga. Saque do Pedro. Sacou flutuante no Felipe. Sandro se agachou para levantar. O Isaac passou essa bola. Voltou de graça para a quadra do Cruzeiro. Pedro. Evandro na saída. Pedro na defesa. Olha o Isaac. Sandro para o Sander. Bloqueio para cima dele. Segundo ponto do Itapetininga. Mais um ponto de bloqueio da equipe paulista. Impressionante. Chega o décimo ponto nesse fundamento. O segundo do Sanches. Ontem já tivemos um show do Praia nesse fundamento. Foram 20 pontos de bloqueio do Praia Clube na vitória sobre o Sesc Rio de Janeiro. O jogo que o Sport TV 2 mostrou a vitória do Praia. 3x7 a 1. Saca o Pedro. Recepção do Sander. Sandro com o passe na mão. Vem o Sander na diagonal. Pega no Birigui. Vai embora. Primeiro ponto do Cruzeiro nesse terceiro set. Hashtag vôlei no Sport TV. O véio Luquini por aqui. Família inteira reunida. Também o Willer Machado. E o Marcos Medeiros em Caicó no Rio Grande do Norte. Saque do Sandro. Recepção do Ademar. Pedro com o Ademar. Largadinha. É ponto do Itapetininga. Não deu para o Isaac. Bola passou para o Ademar. E ele conseguiu a largada. Vai o Ademar para o saque. Soltando o braço. Que recepção do Sander, hein? Sandro levanta. Evandro bota para baixo. Uma bola de aquecimento. Outra linda virada de bola do Cruzeiro. Marcou. E a agilidade do Sander para recepcionar. E já se aproximar para o ataque. Olha só como ele reage rápido. Para ser outra opção de ataque do Cruzeiro. Saque do Sander para cima do Ademar. Pedro com Birigui. Agora ele ficou no bloqueio. A bola me pareceu ter tocado na antena, hein? Voltou atrás. A bola pegou no bloqueio, na antena. E voltou dentro da quadra do Cruzeiro. Birigui vive uma noite tão feliz. Que quando ele é pego no bloqueio. Olha o que acontece. Pegou na antena. Está naquele modo desagradável. O Birigui na noite de hoje. Está aí o Birigui no detalhe. Desagradável para o adversário, claro, né? Saque na rede agora do Price. Ponto de graça para o Cruzeiro. Saque do Isaac. Soltando o braço para cima do Ademar. Pedro levanta de manchete. Sanchez. Agora o Lerrou foi infantil nessa bola. Em bola para abrir. Com certeza. Agora é muito mais fácil para a defesa trabalhar do que o bloqueio, propriamente dito, participar. Reação do Fabiano Magui. Mais um erro de saque do Itapetininga. Está na hora de repensar um pouquinho essa estratégia. Doze erros de saque no jogo até agora. Está no saque o Evandro. Terceira temporada do Evandro no Cruzeiro. Ex. Mais um ex do Evandro no jogo. É o quarto, Márcio. Exatamente. O quarto ex do Evandro na partida. É o líder nesse sentido do jogo de hoje. Repetição para você. A bola pega na linha. Vai de novo o Evandro. Agora errou o lançamento. Fez um lançamento mais baixo. Pedro com o passe na mão. Bloqueio para cima do Wender. Finalmente funciona o bloqueio do Cruzeiro. Passou em branco no segundo set. Exatamente. É o quarto ponto de bloqueio do Cruzeiro na partida. E o terceiro do Le Roux. Se no ataque ele não conseguir apresentar o que pode. No saque vem cumprindo seu papel. Jogando pressão, agressivo. E no bloqueio é o principal jogador do Cruzeiro. Vai de novo o Evandro. Bola pega na rede. Mergulhou o Birigui. Pedro arriscou com o Wender. Teve defesa. Felipe jogando de graça lá no fundo. Ademar na mão do Pedro. Birigui bloqueado. Filipinho cobre. Pedro de manchete. Que bola para o Sanchez. Defendeu lá no fundo o Sander. Tem pipe para o americano. Lance espetacular do Sander. Sensacional. Todo ponto. Olha o mergulho do Filipinho. Para começar a brincadeira. Depois a defesa preparatória. E a conclusão espetacular na sua marca registrada. Que é a pipe bem servida pelo Sander. Uma bola de primeiro tempo do fundo. Participe também pelo site do canal campeão. EsportTV.com. Barra melhor do jogo. Boa passagem do Evandro pelo saque. Ele joga para o alto. Solta o braço. Entra quente para cima do Ademar. Pedro faz a inversão. Sanchez bate no bloqueio e cai. Que noite do Sanchez também. Muito tranquilo, né? Jogador muito consciente. Acostumado a grandes jogos. Brilhou na Turquia. Brilhou na Rússia. Brilhou na Coreia. Foi o melhor atacante. Maior pontuador do campeonato coreano. Sacou o Birigui. Felipe na recepção. Sandro para o Evandro na paralela. Que defesa do Filipinho. Vem o Sanchez. Tem bloqueio nele. Felipe fecha a porta. Pela intensidade da vibração do Felipe. Você percebe que foi ele. Primeiro dele nesse fundamento. Chamou, Rodrigo? É só a curiosidade do Sanchez, né? A gente vê tantos jogadores deixando o Cuba, né? E até deixando de se jogar na seleção para se naturalizar. Ele escolheu jogar pela seleção cubana. Tendo nascido na Polônia e filhos aí de russo e cubana, né? Os detalhes com o Rodrigo Franco. Filipinho. Ademar com a bola espetada. Filipinho na cobertura. Pedro para o Ademar de novo. Bola para fora. O Ademar reclama. O lance duvidou. Se essa bola tocou ou não no Sandro ali, né? Fica a dúvida no ar. Lehu disse que não e apontou para o Sandro. Saque do Felipe. Filipinho na recepção. Pedro. Ademar. Agora botando para baixo. É ponto do Itapetininga. Está falando do ponto anterior até agora, o Ademar. Olha a repetição aí. Para mim essa bola pega no Sandro. Para mim também. O polegar do Sandro. Saque do Ender. Que saque do Ender, hein? Mas saiu. Serginho conseguiu desviar. Inacreditável. Essa bola ia para fora, hein? O Ademar recepcionou de toque. E o Birigui agora, hein? É, a hora do Magu dar uma organizada no time, né? O time perdeu um pouquinho da boca com a concentração apresentada nos dois primeiros sete. Isso é muito perigoso. Saque era muito fora. Vai para o saque o Lehu. Terceiro set de partida. 11 a 7 para o Cruzeiro. Você curtindo as emoções da Superliga. Que paulada do Lehu. Grande recepção do Birigui agora. Largadinha do Ademar. Oitavo ponto do Itapetininga. Logo mais às 11 da noite aqui no Sport TV 2 tem a NBA. Vem aí, Minnesota Timberwolves contra New Orleans Pelicans. Ao vivo para você. Os fãs de Itapetininga que acompanham bem o trabalho do Mineiro, né? O ponteiro passador que é titular. Um dos jogadores mais importantes do time. Sentiu uma lesão nas costas essa semana no treinamento. Por isso, está sendo poupado o jogo de hoje. Recepção do Sander. Sandro com o Sander. É uma jogada quase xará, né? Do Sandro para o Sander. Deu uma bela crescida no jogo o Sander. Fazendo boas defesas. É um jogador importante também na formação, na recepção. Mas está assumindo uma maior responsabilidade no ataque. Que é fundamental para o Cruzeiro. Afinal de contas, ele substitui o jogador como o Leal, né? Pedro na pipe. Birigui botando para baixo. Jogada pouco utilizada pelo Itapetininga, né? Essa pipe. Funcionou agora. Você está vendo de novo com o Vitor Birigui. Vai para o saque. O Ademar. Que saque para cima do Serginho. Felipe levanta. Sander contra o bloqueio triplo. Pedro na cobertura. Filipinho levantando de manchete. Birigui. Que bola do Birigui agora na habilidade. Essa bola, quando passa um pouquinho da antena, a defesa da diagonal, tem que girar para a pequena diagonal. E quem está no meio tem que fazer a diagonal profunda. Ouviu um erro tático no Cruzeiro ali. Era para o Felipe estar ali e para o Serginho estar no lugar do Felipe. Ela passa da antena. Não tinha mais a paralela. Hashtag vôlei no EsporteV. Quarto erro do Ademar nesse fundamento. Saque do Sander. Sander bem executado para cima do Ademar. Filipinho é quem levanta. Sander fica no bloqueio. No plaço do Cruzeiro. Vibração do Felipe. É um jogador importantíssimo para o time. Ainda mais nesse momento de maior pressão. É um jogador que gera essa agressividade no time. É um líder da equipe do Cruzeiro. Está acostumado a ganhar. Acostumado a competir em alto nível. A gente não pode jamais desprezar esse tipo de qualidade. Pedro chamando o Birigui. Pisa, Birigui. Pisa mais. Que noite do ponteiro do Tapetininga. Já tem 13 pontos. Explorando o bloqueio do Evandro. Atacando na mão de fora do Evandro. Saque do Price. Recepção do Serginho na mão do Sandro. na Pipe Sander. Para mirar mais uma. Hashtag vôlei no Sport TV. Por aqui a Isabel, a Vera e a Ana. Na torcida pelo Tapetininga. Acompanhando do Rio de Janeiro. Obrigado pelo carinho também. O Felipe Padovani. Movimentadíssima a nossa hashtag vôlei no Sport TV. Isso é bacana demais. É para o saque o Isaac. Dois metros e oito. Vinte e oito anos. Paulada para cima do Ademar. Pedro. Santos. Bola para fora. Erro do Santos. Caindo um pouquinho de produção o Santos. Sexto erro de Tapetininga nesse set. É bastante, né? Já tem muito jogo para rolar nessa parcial. O time parece abaixar um pouquinho o giro. Perdeu aquela intensidade apresentada até agora. Saca mais uma vez o Isaac. Saca na rede agora. Décimo segundo ponto do Tapetininga. Quinta-feira tem Superliga Feminina. Sete da noite. Fluminense Pinheiros. Transmissão do Globo Esporte.com. Saque do Santos. Direto na rede. Terceiro saque dele no jogo. O quinto de Tapetininga. Nesse terceiro set. Corsida do Cruzeiro cresce. Faz muito barulho no ginásio. Vai para o saque o Evandro. Saca bem demais o Evandro. Birigui chegou. Pedro jogando de graça. Serginho na mão do Sandro. Entrada de rede. Felipe. O Cruzeiro aproveita o contra-ataque. Vai abrindo no terceiro set. Faz 18 a 12. Eu acho que esse crescimento do Cruzeiro tem muito a ver com a presença do Felipe na quadra. Muito. Não é nem por marcar mais um pontinho de ataque. É como eu disse. É o sentimento que ele deixa na quadra. É um jogador que se confunde com a tradição do Cruzeiro no vôlei. Ele tem a cara do time. Tem o respeito dos companheiros. Isso conta muito. Um momento delicado para o Cruzeiro que vem de duas derrotas consecutivas. Bruno. Pois não, Rodrigo. Inversão no Itapetininga. Saíram o Sanches e saíram o Pedro também. Entrando aí o Daniel Martins e também o Rodriguinho. É aquela inversão para jogar. Assim como você chamou a atenção, Bruno, o Magu também percebeu que o Sanches caiu um pouquinho de jogo. E o jogo promete ser longo, né? Já está longo. Então você tem que ter essa sensibilidade, mesmo sendo o jogador mais importante, para preservá-lo para a sequência do jogo. Então acho que o Magu mexeu muito bem na equipe. Até porque o Daniel é bom jogador e o Rodriguinho, despeço em comentários, é um levantador para lá de experiente. Bruno. Diga lá, Rodrigo. Agora a vez do Cruzeiro. Inversão, né? Entrando o Cachopa e também o Luan e saindo o Evandro e o Santos. Obrigado ao Rodrigo Franco, saque do Felipe, recepção do Birigui, Rodriguinho, a panelinha do banco com o canhotinho Daniel Martins. Ele que começou no Fluminense, 20 anos apenas, 1,93m. É mais um também que vem do SESI, né? São muitos jogadores oriundos do SESI. Essa parceria que o SESI de São Paulo tem com o time de Tapetininha. Saque do Wender na rede, mais um erro de saque do Itapetininga. Impressionantes. Seis erros de saques nessa parcial. Hashtag vôlei no Sport TV. Grande abraço para o Giovanni em Olinda, no Ceará. Wendel Barbosa também por aqui. Saque do Leroux. Saca para fora o francês Leroux. 15º ponto do Itapetininga. Está devendo o Leroux na noite de hoje. Daniel Martins que jogou no Botafogo e jogou na praia também o Daniel Martins. Fez um saque de habilidade agora. Luan Weber na saída de rede para marcar o 21º ponto do Cruzeiro. Luan Weber estava na Turquia, não é isso, Marco? Exatamente, foi direto para o saque, né? É para não dar nem chance do técnico voltar com os titulares. Gostei dessa. Saca o Luan. Saca para fora. Porque tem aquela hora, quando o oposto entra na inversão, ele ataca a última bola. Ao invés de ir para o saque, já se apresenta para o treinador, né? Para fazer o retorno dos titulares. Ele malandramente, no bom sentido, é claro, foi para o saque. E não é que ficou na quadra, ele e o Cachopa seguem em quadra. Saque do Ademar, para cima do Felipe. Cachopa pelo meio, Isaac não define. Contra-ataque do Itapetininga, Birigui larga e a bola cai. Agora faz chuva, Birigui! Explorando, largando, diagonal profunda, pequena. Birigui está fazendo uma partidaça hoje, hein? Ademar variou o saque, Felipe na recepção. Cachopa para o Sander. Imparável no terceiro set, o Sander. É o jogador da parcial, fazendo o seu melhor set. O americano, eleito o melhor jogador da Liga Mundial. Nossa Liga Mundial de estreia em 2014. Na seleção americana, conquistou o título. Bruno. Pois não, Rodrigo. Cruzeiro desfazendo a inversão aí, de volta o Evandro e o Sandro, saindo o Cachopa e o Luan. E vai para o saque o Sander, ele que estava no Tivita Nova da Itália. Recepção do Ademar foi perfeita, Rodriguinho para o Daniel Martins, que defesa do Sandro. Filipinho, Rodriguinho pelo meio, lindo levantamento do Rodriguinho para o Price. Isso que é transformar um passe B em jogada A. Passe não é o ideal para o primeiro tempo, mas a velocidade com que ele sai para levantar. Repara como ele sai para a bola. Lindo o trabalho do Rodriguinho. Bruno. Pois não, Rodrigo. Mais uma aposta aí do Fabiano Magu no saque do Baíso. É, mas agora o Baíso deixou na rede. Sete erros de saque de Itapetininga nessa parcial. Magu vai ter que analisar bem essa questão da estratégia do saque para não deixar o jogo fugir das mãos. Cruzeiro faz o seu melhor set até agora no jogo. Saque do Isaac, saque pesado para cima do Ademar. Rodriguinho com o Birigui para virar mais uma lá no alto. Décimo nono ponto do Itapetininga. Recepção do Filipe. Sandro para o Filipe. A largadinha caiu. Essa é point para o Cruzeiro. A bola fica numa felicidade com esse carinho, com esse trato fino do Filipe. Olha que categoria, que lance lindo. Aí o Filipe com toda a sua categoria. O Cruzeiro está prontinho para virar o jogo. No saque o Evandro. Que pancada do Evandro. Bola voltou de graça. Que bola do Sandro para o Filipe. E pontaço do Cruzeiro para fechar o set. 25 Cruzeiro, 19 Tapetininga. Vale a repetição. Olha o que faz o Sandro. A bola volta de graça. Ele já faz o levantamento. E o Filipe ataca sem bloqueio. Voltamos já já. Esporte V. Somos todos campeões. Segue o Rodriguinho em levantamento. O Magu também tentando mudar a estratégia. Dificultar a interpretação do bloqueio do Cruzeiro. Início do quarto set. Sandro pelo meio com o Isaac. O primeiro ponto é do Cruzeiro. Saque do Sandro. Rodriguinho na entrada de rede. A bola está baixa para o Birigui. Defendeu o Serginho. Sandro tempo atrás com o Isaac. A bola não cai. Rodriguinho em suspensão. Sanches larga. Sandro na defesa. Filipe levanta. Saída de rede para o Evandro. Explode no bloqueio. Segundo ponto do Cruzeiro. O Cruzeiro se conquistar essa vitória. Bruno estava aqui conversando em off. Aqui fora dos microfones. Fazendo as contas aqui. O Cruzeiro, caso consiga uma hipotética vitória. Assumiria a liderança da competição. Ultrapassando o SESC. Agora o primeiro colocado. E o SESC. Que perdeu hoje surpreendentemente para Maringá. Linda a bola de segunda do Rodriguinho. O Rodriguinho que estava no Campinas na última temporada. Disputando a sua vigésima segunda Superliga. Já defendeu 11 clubes o levantador de Tapetininga. Serginho na mão do Sandro. Sander bate no bloqueio. Vai embora. 3 a 1 para o Cruzeiro. O outro fez um set espetacular. Foi o melhor jogador do set anterior. Do terceiro set. Um set fundamental para o Cruzeiro dar uma respirada no jogo. E o Sander foi o melhor jogador em quadro. Saque do Sander. Recepção do Birigui. Rodriguinho no levantamento. Sanchez bloqueado. Grande cobertura do Birigui. Largou a Demar. Toque na rede do bloqueio. O Evandro tocou. Se desequilibrou e acabou tocando. Hashtag vôlei no Sport TV por aqui. O Alexandre. A Fabiana Zacarias. Também a Girlene Bicalho. Postando até uma foto aqui dela com o Felipe do Cruzeiro. Janaína Brito. Também a Débora. Natália Botrel. Muito obrigado pelo carinho. Sacando o Wender. Que recepção do Sander. Isaac pelo meio. Furando o bloqueio do Tapetininga. E o Sandro ficando cada vez mais confiante. Porque a recepção é impressionante. A qualidade da recepção do Cruzeiro é a partir da entrada do Felipe. Parece que ele passa também tranquilidade para os outros companheiros. Então Sander, Serginho e Felipe dando um show na recepção. Ajudando demais o Sandro a ganhar confiança no jogo. Que saque do Isaac agora. Para marcar o quinto ponto do Cruzeiro. Cinco para o Cruzeiro. Dois para o Itapetininga. Quarto set de partida. Essa não deu para o Felipinho. Quem vota é o amigo de casa. Mas eu gosto de dar aqui o meu palpite. Para mim até agora. Se você dar o viva-vouro. Eu daria para o Sandro levantador do Cruzeiro. Agora o Isaac sacou no meio da rede. Ponto de graça para o Itapetininga. Saque do Rodriguinho. Recepção do Sander. Sandro para o Felipe. Defesa do Rodriguinho. Birigui de manchete. Santos vai passar de graça. Leroux na mão do Sandro. Leroux no tempo atrás. Defesaça do Birigui. Filipinho de manchete. Santos afastado. Trabalhou o ataque. Sandro na pipe para o Sander. Ele vira mais uma. Como ele gosta de atacar essa bola do meio fundo. Impressionante o aproveitamento do Sander nessa bola. O Cruzeiro está com um jeito do time do Cruzeiro. Um sorriso no rosto. Uma leveza na sintonia das jogadas. O time está bem mais arrumado com a presença do Felipe e do Sandro em quadro. Seis para o Cruzeiro. Três e Tapetininga. Saca o Evandro. Saca para fora. Logo mais às 11 da noite tem NBA aqui no Sport TV 2. Vem aí Minnesota Timberwolves e New Orleans Pelicans. Ao vivo para você. Saque do Ademar. Direto na rede. Ponto de graça para o Cruzeiro. O Cruzeiro abre 7 a 4. Saque do Felipe. Recepção do Ademar não foi boa. Filipinho é quem levanta. Sanchez na saída de rede. Bloqueio triplo para cima dele. Essa bola estava difícil para o Sanchez. Se o Lerru está numa noite ruim. No ataque, no bloqueio. Ele é o melhor jogador do Cruzeiro. Acho que foi novamente ele que pontuou nesse fundamento. Foi mesmo. Quarto dele de bloqueio. Saque viagem do Felipe. Direto na rede. Quinto ponto do Itapetininga. Hashtag vôlei no Sport TV. Por aqui a Teti. Também a Ceila Silva. Janaína Brito e o senhor Osmar de 82 anos. Bacana demais. Sacando o Price. Saco flutuante. Recepção de toque do Felipe. Sandro para o Lerru. Defesa do Rodriguinho. Price no levantamento para o Sanchez. Bate no bloqueio. Vai embora. Olha o Itapetininga aproveitando o contra-ataque. Diminuindo a diferença do Cruzeiro. E para que o Itapetininga realmente se recupere no jogo. O Sanchez precisa voltar a jogar o que ele jogou nos dois primeiros sete. Mais um saque do Price. De novo no Felipe. Sandro para o Sander. Que bola do americano. Essa valeu o ingresso. Ele faz buraco na quadra do Itapetininga. Para você curtir de novo. Ignorando a presença do bloqueio e botando para baixo. É o lance do jogo. Que coisa mais linda esse ataque do Sander. Como joga fácil o voleibol. Sensacional, Bruno. Passe vem na mão do Rodriguinho na pipe. E Ademar botando para baixo o sétimo ponto do Itapetininga. São dois lances para a gente guardar na partida de hoje. Aquele levantamento do Sandro para o Felipe. No último ponto do set anterior. E esse ataque espetacular do Taylor Sander. Saque do Sander. Entra quente para cima do Felipe. Sandro de manchete. Sander. Bola para fora, para fora. O Itapetininga está na cola do Cruzeiro. Caiu para uma diferença. E finalmente entrou um saque quente do Itapetininga. Agora com o Sander. Vai de novo o Cubano para cima do Serginho. Evandro também erra. O Itapetininga empata o jogo. Tem que parar o jogo do Marcelo Mendes. Tem que segurar essa queda de rendimento no seu time. Um acúmulo de erros que chamam a atenção. Está aí o Sandro no detalhe. Segunda passagem do Sandro pelo Cruzeiro. Ele que foi atleta do clube de 2008 a 2010. Participou da transição do projeto de Betim. que se transformou em Cruzeiro com essa parceria com o time de futebol. Olha o Sander. Olha o Sander. De canhota usando o bloqueio. São os dois mais fortes candidatos. Aí a condição de melhor jogador em quadra até agora. Por Itapetininga. O Sances para mim está sobrando. Mesmo tendo caído um pouquinho de rendimento no set anterior. Foi o grande nome do jogo nos dois primeiros sets. O Sander pelo que ele jogou no terceiro. Pelo que vem jogando na média. Então acho que pelo Cruzeiro. O Sandro e o Sander. E por Itapetininga o Sances. Sacou o Sandro. Birigui na recepção. Rodriguinho. Dois toques. A primeira coisa que ele fez foi virar para a arbitragem e reconhecer. A bola veio muito molhada da recepção. Hashtag vôlei no Sport TV por aqui. A Nani Epifânio. Também a Dilian Epifânio. O Agamemnon Barbosa. Galera participando conosco. Recepção do Birigui. Rodriguinho inverte. Santes explora o bloqueio. Trabalhou agora no alcance. Na envergadura. Ele é um jogador que tem um aproveitamento por set espetacular. Ele só perde para o Wallace do Sesc. O Cracassa é a seleção brasileira. Ele tem um aproveitamento de 4,09 por set. O que é muito bom. Mais um erro de saque da equipe paulista. Agora com o Vitor Birigui. Para ser mais claro, tem um aproveitamento de 4,09 pontos por set. Saque do Sander na rede. Ponto de graça para o Itapetininga. Se mantém o equilíbrio nesse quarto set. Saque do Sander. Saque mais curto. Isaac na recepção. Bola para o Evandro. Fica no bloqueio. O Itapetininga empata o jogo. O Ademar fecha a porta. Terceiro ponto de bloqueio do Ademar na partida. E o décimo segundo ponto de bloqueio da equipe de Itapetininga. Pois não, Rodrigo Franco. Agora está de volta o Pedro no lugar do Rodriguinho. Está saindo o Evandro para a entrada do ano. Obrigado ao Rodrigo Franco. O Ender para cima do Serginho Sandro. Pelo meio com o Isaac. Bola boa. Décimo terceiro ponto do Cruzeiro. Hashtag vôlei no EsporteV. Alberto Dantas em Fortaleza participando. Também a Mônica de Teresópolis no Rio de Janeiro. Jussara Santiago. Saque do Isaac. Recepção do Birigui. Pedro com Birigui na pipe. Funcionou a combinação. Birigui muito comemorado ali pelos companheiros. Saco flutuante do Pedro. Felipe na recepção. Sandro com Felipe. Bate no bloqueio. Vai embora. Tem um número que me chama muita atenção na partida. A gente falava sobre a questão do Leroux. Ele tem no jogo os pontos de bloqueio que eu já tinha meia atenção. São quatro pontos de bloqueio. Mas no ataque ele ainda não pontuou no jogo de hoje. Impressionante, né? Para o jogador do seu nível. Ele não recebeu tantas bolas assim. Ele recebeu umas cinco ou seis bolas pelo menos. Mas não pontuou no ataque. Pedro. Saída de rede. Que bola para o Ademar. Ele solta o braço. Foi muito bem o Pedro na distribuição agora. Recepção do Filipinho. E olha o Ademar no bloqueio simples do Felipe. Saque do Ademar. Recepção do Sander perfeita. Leroux. Não define o Leroux. Contra-ataque do Itapetininga. Sanchez bloqueado. Cobriu o Ademar. Birigui na entrada de rede. O Itapetininga vira o jogo. Passa à frente e faz 15 a 14. Sempre com ele, Vitor Birigui. 17 pontos tem o Vitor Birigui. Um espetáculo de atuação do menino bom de bola. E, Vitor, jogador do SESI. Tem emprestado por mais uma temporada para a equipe de Itapetininga. É o jogador que mais tem chamado atenção nas categorias de base do Brasil. Mudou. Diga, Rodrigo. Robert enquadra de novo no lugar do Leroux no Cruzeiro. Ademar soltando o braço agora. Bola para fora. Tudo igual. 15 a 15. Eu sei que tem o ímpeto do jogador. Ele está com um sentimento dentro da quadra. O time acabou de fazer um belo ponto. Mas tem que ter mais calma para ressancionar no saque. O time está com um bloqueio eficiente. Tem que trabalhar com esse fundamento de uma maneira mais intensa do que está trabalhando. Está arriscando demais no saque a equipe paulista. Que recepção do Ademar agora. Birigui para virar mais uma. Que foguete do Birigui na diagonal. Hashtag pole no Sport TV. Por aqui o Antônio Nunes com o filho Yarley e a esposa Fernanda. Família inteira reunida. E daqui a pouquinho, 11 da noite, tem NBA no Sport TV 2. Vem aí, Minnesota Timberwolves contra New Orleans Pelicans. Saque do Price. Saque mais curto para cima do Felipe. Sandro na entrada de rede. Sander. Explorando o bloqueio mais uma vez. O Cruzeiro empata. 16 a 16. Que jogo equilibrado. Vamos à informação com o Rodrigo Franco. E vai voltar o Lerrou. Só bater um papo ali com a comissão técnica. Ele já está de volta. Ganhando bastante apoio dos companheiros. E ele está parecendo bastante nervoso. E reagindo muito aos próprios erros. É, o jogo não entra. Evidentemente, jogador com a sua experiência. Com a sua capacidade. Com o seu histórico de vencedor. Dá uma aflição, né? Ainda mais no ataque. Um fundamento que ele sempre dominou. Vai para o saque. Viagem. O Lerrou. Pancada no Filipinho. Pedro no levantamento. Para o Birigui. Para cima do bloqueio triplo. Lerrou cobre. Sandro. Para o Sander. Entra quente. O Sander para virar. É, mas o Sander está jogando por ele no ataque, né? Foi legal a participação no saque. Foi muito boa do Lerrou. E nesse passe de contra-ataque também. Que não é muito a dele. Mas ele caprichou. Para que o Sander, mais uma vez, pudesse pontuar pela equipe Celeste. Hashtag vôlei no EsporteV. A Ana Tibes por aqui. Ao lado do Silvio. Do Juninho. Na torcida pelo Itapetininga. Agradeço o carinho do Juliano Alves. Maria Eduarda. Também a Monalisa Mariani. Eduardo Bentes. Galera ligada. Conectada conosco. Saca mais uma vez o Lerrou. Recepção do Ademar. Pedro levanta. A Birigui na diagonal. E olha que essa bola estava afastada da rede, hein? É o maior pontuador do jogo com 18 pontos. O garoto está jogando bola demais. Está jogando tanta bola que o agora levantador titular novamente, Pedro, não está nem raciocinando muito, não. Está jogando na objetividade com seu atacante mais eficiente no momento. Posicionado para sacar agora o Sanchez. 17 a 17 ao placar. Saca para fora o Sanchez. 18º ponto do Cruzeiro. Daqui a pouquinho tem NBA aqui no EsporteV2. Minnesota Timberwolves contra New Orleans Pelicans. Saca flutuante do Sandro. Recepção do Birigui perfeita. Na mão do Pedro vem Birigui de novo. Variando os golpes, né? Agora indo para a paralela, usando a mão de fora do bloqueador. E vai mostrando o porquê, né? Para a surpresa de tanta gente naquela oportunidade. A seleção brasileira adulta, de uma certa forma, antecipou a participação do Birigui em função daqueles problemas que nós sabemos com os ponteiros passadores na última temporada. Agora, o Magu tem que conversar com os garotos de Itapetininga. O time está errando saque demais. Está testando demais. Um flutuante, então, do Birigui. Agora não dá para errar em uma hora como essa. A equipe do Cruzeiro agradece que alivia a pressão na sua virada de bola. Saca viagem do Sander. Recepção do Ademar foi ruim. Sanchez para o Ademar. Que ponto do Itapetininga. Vibra muito o Ademar. Com a cara do time, com a raça, com a recuperação, acreditando em qualquer bola. Olha que lindo o lance. Que ataque difícil do Ademar. Espetacular o movimento dele para a paralela. Usando o bloqueio do Luan. Uma pergunta que se repete aqui na nossa hashtag vôlei no Sport TV, qual a altura do líbero do Itapetininga, do Filipinho. Ele tem 1,76m. Ele está no meio de um monte de gigantes. Parece que ele é mais baixo do que é, na verdade. Passa vem na mão do Sandro. Isaac pelo meio. Bola de aquecimento do Isaac. Mais um ponto do Cruzeiro. Dá para ficar sem primeira bola, né? Um time que tem lerro. Isaac para puxar o primeiro tempo. Pode abrir mão desse tipo de jogada. Bruno? Sim, Rodrigo. Mais uma aposta do Marcelo Mendes no saque do Leozinho. Entrou no lugar do Isaac, no Cruzeiro. Saque do Leozinho. Saque acelerado para cima do Birigui. Bola para o Sanchez na saída de rede. Bate no bloqueio. Defendeu o Sander. Ele vai para o ataque. Vai jogar para fora. É tanta vontade da bola para ele que o Sander, mesmo em uma situação não muito confortável para isso, ele forçou essa pipe agora com o Sander. Sacando o Pedro. Flutuante no Felipe. Falhou o Felipe. Bola de cheque do Price. E Tapetininga na frente. 21 a 20. Se o Marcelo Mendes tem tempo para pedir, se eu fosse ele, eu pediria agora. Coisa rara, hein? Falha de recepção do Felipe. Num saque flutuante do Pedro. Mais um saque do Pedro. Recepção de toque do Felipe. Sandro com Felipe na entrada de rede. Ponto do Cruzeiro. Pegou. Pegou no Sanchez. Não sei se a bola foi dentro ou foi fora, mas eu tive a impressão do desvio no bloqueador da equipe de Tapetininga. Bola foi dentro. Bola foi dentro. Bem dentro. Tocou no Sanchez, não. Saca o Luan. E saca bem para cima do Birigui. Pedro na maior distância. Bola ficou alta para o Sanchez. Serginho cobriu. Sandro para o Felipe com a bola espetada. Felipe tentou utilizar o bloqueio. Jogou para fora. Agora o Itapetininga se mantém à frente. Faz 22 a 21 agora. Reta final do quarto sete. Bola para fora. Sem desvio no bloqueio. O Ademar. E saca bem demais o Fuguete para cima do Serginho. Felipe chegou. Bola que volta de graça. Filipinho. Pedro pelo meio. Price joga para fora. Inacreditável contra-ataque que perde o Itapetininga. E a tão importante objetividade do levantador. Faltou para o Pedro agora. Birigui está virando todas as bolas. Estava na ponta ali babando para receber essa bola. A melhor rede. Sanchez na saída. Birigui na entrada. Ele soltou no meio para o Price. Saque do Felipe. Filipinho falha. Voltou de graça. Sandro para o Sander. Filipinho sem regime imediatamente. ataque do Santos tem bloqueio para cima dele. O Cruzeiro passa à frente. Importante demais a comissão técnica do Cruzeiro. Os jogadores. terem um carinho especial com o Leroux. O Cruzeiro tem um carinho especial com o Leroux. dentro. E o Leroux concordando. Dando uma olhadinha ali para a quadra. E que ponto importante do Santos. A bola foi dentro. Pegou no Marcelo Mendes, inclusive. Cuidado aí, Marcelo. Bruno. Diga lá, Rodrigo Franco. Aposta agora é do Fabiano Magu. No saque do Daniel Martins. Em todo lugar do Djano. O canhotinho Daniel Martins joga para o alto. Saca na rede. Na rede. É match point para o Cruzeiro. 24 a 23. É o saque fake news, amigo. Que hora. Mudou. Diga lá, Rodrigo. Agora está de volta o Isaac no lugar do Melzinho. Vou aumentar a rede. Leroux no saque. Bola do jogo para o Cruzeiro. Para chegar a liderança da Superliga masculina. Leroux no saque. Que pancada para cima do Adhemar. Pedro levanta. Vem Birigui. Bate no bloqueio. Filipinho salvou. Santos joga de graça. Felipe recolhe. Sandro para o Sander. Bate no bloqueio. Vai embora. Vitória do Cruzeiro. 3, 7 a 1. O Cruzeiro assume a liderança. Festa da torcida no ginásio do Riacho em Contagem. Um jogo duríssimo para a equipe cruzeirense. Vitória de virada. 28, 30, 30, 28, 25, 19, 25, 23. As parciais da vitória do Cruzeiro. E terça-feira tem mais. Agora pela Copa Brasil. Mais um duelo entre Cruzeiro e Tapetininga. Vamos saber quem leva para casa o troféu Viva Vôlei. O levantador Sandro. Muito obrigado a você que já acessou o site do canal campeão, esporttv.com, barra melhor do jogo. E escolheu o Sandro como o melhor em quadra. Marco Freitas. Vitória do Cruzeiro para assumir a liderança. Agora com 29 pontos. Primeiro lugar muito merecido o prêmio para o Sandro. Nossa audiência conhece o vôleibol mesmo. Com 22,8% ele conquista o troféu Viva Vôlei. O que é importante para que ele se solidifique nessa condição. Uma briga por posição na equipe do Cruzeiro. E um dos dois conseguiu ainda ter a segurança, a continuidade. Para de fato tocar esse time do Cruzeiro. Comandar o time do Cruzeiro. Tem tanta responsabilidade. Com histórico de títulos inigualável no vôleibol nacional. A entrada do Felipe também foi fundamental para a consistência na recepção. Liberou um pouco mais o Sander para o ataque. E o norte-americano foi o jogador mais importante nesse fundamento para a equipe Celeste. Que mesmo passando por um momento delicado. Com duas derrotas consecutivas. Levando em consideração também a Libertadores do vôlei. Que o time acabou se desclassificando nessa última semana. Com tudo isso o Cruzeiro volta a ser o líder da competição. Está aí a classificação. Cruzeiro na liderança depois dessa vitória. 29 pontos. SESI São Paulo venceu na rodada. Venceu o Ribeirão. Foi a 27. SESC Rio perdeu do Maringá. 27. Taubaté venceu o Caramuru. 26. Maringá venceu o SESC Rio. Foi a 20 pontos. É o quinto colocado agora. Campinas vai jogar amanhã com o SJ Vôlei. Tem 17. O Minas também 17. E Tapetininga na oitava colocação com 15 pontos. Na sequência da classificação. Corinthians 12. Ribeirão 11. Caramuru.